O A0X é um site voltado ao meio ambiente. O site hoje é dividido em três partes. Uma delas é a voltada à tecnologia, onde as empresas que trabalham com o meio ambiente podem se cadastrar e postar a cada dia o que estão fazendo pela natureza. Essas empresas não necessariamente precisam ser empresas voltadas ao meio ambiente, como um Greenpeace, um WWF. Pode ser uma empresa de tecnologia ou uma empresa de comércio. Ela vai expor, está fazendo pelo meio ambiente como um exemplo disso, a gente pode trabalhar na reciclagem de papel. Empresas que têm grande demanda de impressão, elas podem informar o que está fazendo com papel empréstimo e não é autorizado para o meio ambiente. Outra parte é a parte de biografia, onde os usuários podem postar seus vídeos, sáudios, fotos e disponibilizar para seus amigos ou seguidores. E a terceira parte é a parte do relacionamento, onde podemos nos relacionar com outras pessoas através de convites de amizade ou de seguir um usuário que a gente não conhece. Um grande diferencial é que a gente pode postar além de textos, mensagens de áudio diariamente para que as pessoas se sentem fiquem que é realmente nós que estamos falando e podemos seguir aquele usuário.